Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, sou sócio-dirigente da Brain Inteligência Estratégica e hoje vou fazer a análise para vocês dos resultados do mercado de trabalho do Brasil. Esses dados são coletados pelo Ministério da Economia de geração de empregos com carteira assinada e demonstram a recuperação do emprego nos dois últimos meses. Nós ainda não recuperamos, evidentemente, todos os empregos perdidos entre março e junho de 2020, mas nós estamos neste caminho. Antes eu gostaria de convidá-lo para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro do mercado. Me acompanhe no gráfico a seguir. Neste gráfico, nós temos a variação do saldo de empregos formais no Brasil, que é a diferença entre as contratações e demissões. Nós vemos que janeiro e fevereiro os dados foram positivos em 115 mil empregos e 226 mil empregos, respectivamente, e a pandemia, mesmo tendo ocorrido em apenas 15 dias do mês de março, já levou o saldo para ficar negativo. E em abril foi um recorde de demissões na história do Brasil. O país perdeu quase um milhão de empregos com carteira assinada. Foram 934 mil. Em maio, com a edição da medida provisória, que deu suporte à manutenção do emprego no Brasil com redução de carga de trabalho e suspensão de contrato de trabalho, remunerados parcialmente pelo Ministério da Economia, ou seja, pelo governo, foi possível reduzir, frear esta queda de saldo, que caiu de quase 950 mil para um pouco menos de 400 mil demissões no mês de maio. Já no mês de junho, nós vimos quase estabilidade. Foram menos 22 mil empregos. E, finalmente, no mês de julho, o início da recuperação, com o saldo positivo de mais de 141 mil empregos, crescendo para o mês de agosto, com quase 250 mil empregos formais gerados nesse mês. Então, é importante frisar que o país encontra-se numa recuperação. Os dados de setembro logo sairão e você também poderá ter essa análise aqui no nosso canal. Mas em que setores? Como é que está essa recuperação dos empregos formais no Brasil? Ela está igual em todos os segmentos? Não, bem diferente. Vamos olhar nesse outro gráfico, separando os diferentes setores da atividade econômica. Esses dados mostram os meses acumulados de janeiro a agosto dos anos de 2015 a 2020. Nós percebemos que, de longe, o setor mais afetado pela pandemia foi o setor de serviços, que no acumulado deste ano ainda está com menos 478 mil pessoas com carteira assinada trabalhando. A segunda maior queda foi no setor de comércio, com quase 400 mil empregos a menos, seguido da indústria da transformação com 242 mil. E olha lá, o setor da construção civil está no azul. São 60 mil e 48 vagas criadas positivas entre janeiro e agosto de 2020. O único setor que está mais pujante é o setor da agropecuária e indústria extrativa mineral, que está ali ao redor de 100 mil empregos gerados a mais. Mas, ao mesmo tempo, percebam que o setor de agropecuária não flutua. Está sempre muito próximo ali das 90, a 110, 115 mil unidades. Então, tirando esse setor que não depende exclusivamente da economia brasileira, depende também da economia mundial, porque o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, o setor que depende da economia brasileira, do nosso consumo, da nossa produção, o único positivo é o setor da construção civil, liderado em especial pelo setor de incorporação, ou seja, de lançamento de prédios, casas, da construção de moradias, lojas, apartamentos, salas comerciais. Neste próximo gráfico, fica mais fácil nós percebermos a comparação do setor de construção com o restante do Brasil. Nós acumulamos também de janeiro a agosto, mas agora apenas o geral do Brasil com a construção civil. Vejam que, enquanto o setor, o Brasil como um todo, despenca de um saldo de 614 mil empregos gerados entre janeiro e agosto de 2019, para menos 817 mil no mesmo período desse ano. Enquanto a queda da geração de emprego na construção civil foi de 99 mil para 60 mil empregos. Então é uma queda de 30 mil, enquanto no total do Brasil nós tivemos uma queda de quase 1 milhão e meio de empregos a menos na comparação entre os anos. É uma queda muito forte, muito intensa. Eu gostaria de terminar a análise, já que nós entendemos a dispersão setorial, falando de onde está se criando mais postos de trabalho e onde está se perdendo postos de trabalho. Me acompanhe, portanto, nessa última tabela. Aqui na coluna em vermelho nós temos os 10 municípios que mais geraram perda, fechamento de postos de trabalho neste ano. E lá em Venâncio Aires foram menos 1.900 postos de trabalho. No mês de agosto, entre os 10 municípios que mais perderam empregos está a cidade de Porto Alegre. É a terceira que mais fechou vagas de trabalho no mês de agosto. Foram 585 vagas fechadas. O município que mais fechou vagas foi o de Venâncio Alves, também no Rio Grande do Sul. O que é interessante destacar é que no mês de agosto os três municípios que mais fecharam vagas de trabalho estão no estado do Rio Grande do Sul. Já na outra ponta, na ponta positiva, a cidade que mais gerou emprego foi a cidade de São Paulo. Foram mais de 12 mil vagas abertas com carteira assinada acima das demissões. É um saldo muito positivo. Depois destacam-se várias capitais. A capital de Manaus, com 6.770 postos gerados, seguido de Fortaleza e Belo Horizonte. Então vem a cidade de Barueri, no interior de São Paulo, com quase 4 mil empregos gerados, Joinville, no interior de Santa Catarina, Brasília, Curitiba, São Luís e Goiânia. Essas foram as dez cidades que mais geraram emprego no Brasil. Claramente, o maior dinamismo de recuperação está nas capitais, enquanto a maior perda de empregos está no grande interior de cidades pequenas, à exceção da cidade de Porto Alegre, que figura nesse ranking. Nós esperamos que esse movimento de recuperação do mercado de trabalho continue nos próximos meses, ainda que talvez de uma maneira um pouco mais tênue do que aconteceu no mês de agosto. Mas é isso aí. Não esqueça de curtir esse vídeo, passar para os seus amigos e lembre-se, fique por dentro do mercado com a Brain. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.